de volta com o Jornal da Capital primeira edição, gente, vamos falar agora da retomada dos trabalhos, enfim, não é? Estamos aí às vésperas praticamente de mais um dia eh do trabalho, retomada do trabalho do comércio, sem dúvida, sem dúvida alguma será um dia de bastante reflexão e a Federação das Indústrias de Mato Grosso eh protocolou um pedido na Prefeitura de Cuiabá pedindo a retomada das atividades industriais, pra falar um pouco mais a respeito disso eh se existe a possibilidade de segurança mesmo quando a gente fala em segurança de ser na prática, a gente vai falar agora ao vivo por telefone com o presidente da Fiente, Gustavo eh de Oliveira, que vai explicar melhor pra gente toda essa situação. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, Ariana, prazer falar com vocês, com os ouvintes da Capital FM, sobre essa retomada da atividade econômica, né? A gente tem visto aí grande confusão em alguns segmentos, comércio no centro da cidade, agências bancárias, importante a gente ver o que a indústria tá fazendo pra volta a seguir ao trabalho e mais do que isso, pra que a gente possa enfrentar esse novo período aí da economia, onde os hábitos das pessoas mudaram rapidamente e de maneira muito aguda, né? Não, tudo é um grande desafio, não é? Foi um grande desafio ficar em casa nesse período, eh, vai ser um grande desafio a retomada, está sendo um grande desafio esses primeiros dias de de retomada do comércio, não é? De um modo geral, mas é possível mesmo, presidente, retomar em segurança, justamente com essas colocações que o senhor disse agora, a a as filas gigantescas nos bancos, porque analisando o decreto no papel, é muito tranquilo, não é? Ah, fica ali um metro e meio, ah, passa álcool gel, poxa, a gente tá falando de filas quilométricas e a gente tá falando de pessoas no sol de quarenta graus, é claro que isso não se aplica diretamente a a sua questão que a gente vai falar hoje da FIENTE, das indústrias, mas estamos aí numa véspera do dia do trabalho, né? Tem toda uma situação, uma logística, é muita coisa pra gente analisar, eu deixo aí a vontade pro senhor, por favor. Bom, vamos contextualizar tudo isso, né? Primeiro, a gente se acostumou historicamente, e talvez brasileiro mais do que outros povos, há uma rotina de alto contato físico com as pessoas. O brasileiro é muito amistoso, cumprimenta, abraça, se toca, e o que a epidemia tem nos ensinado é que o combate mais eficiente passa por uma outra cultura, que é a cultura de pouco contato. Isso faz com que a gente tenha que mudar a estratégia dos negócios pra reduzir a aglomeração, reduzir o contato das pessoas, reduzir a interação entre elas, e alguns pontos aonde elas forem essenciais, que essas interações aconteçam com segurança, com máscaras, com mãos higienizadas, com mínimo de contato possível. Então, tudo isso requer uma grande mudança cultural, e é por isso que a Federação das Indústrias, através do SESI, lançou uma campanha pelo trabalho seguro. Mas desde o começo da retomada das atividades industriais, que ficaram muito pouco tempo paradas pra alguns segmentos, só o tempo de ajustar as operações pra essa nova cultura operacional, nós observamos diversos hábitos que precisam ser mudados na fábrica, na indústria, do portão pra dentro da indústria, e também na interação dela com o mundo exterior. Isso foi convertido em manuais, em trabalho de orientação muito forte aos empresários, e fez com que nós criássemos aí estratégias pra que a indústria possa operar em segurança. Há uma preocupação da Prefeitura com o aumento de pessoas circulando. Vou dar um dado importante aqui pra vocês, nós temos aqui em Cuiabá cerca de 26 mil postos de trabalho nas indústrias. O decreto que suspendeu as atividades não essenciais, ele suspendeu um pouco mais de 8 mil postos de trabalho. Quer dizer, nós tivemos durante todo esse período de isolamento, 18 mil vagas de trabalho na indústria que continuaram sendo preenchidas. É óbvio que nem todas essas pessoas estão trabalhando, muitos são de grupo de risco, foram dispensadas, outras estão de férias, estão com um contrato reduzido ou até mesmo suspenso, mas fato é que durante esse período, vamos chamar de silêncio na cidade, de calmaria na cidade, a gente já tinha aí mais de 75% das indústrias liberadas pro operar. E vai voltar no dia 11, é uma fração muito menor do que isso, vai causar um impacto muito pequeno na circulação das pessoas na rua, esses impactos são maiores, claro, dentro das empresas e é lá que a gente tem que estar muito preparado no caso do setor industrial. É, Gustavo, eu queria perguntar o seguinte, o senhor está falando aí que o impacto é muito menor, claro que uma indústria funcionando é muito diferente do comércio, por exemplo, no centro da cidade, e isso é algo claro, né, assim, óbvio. Eu queria perguntar, no decreto ele já estabelece então, o retorno das atividades da indústria, só que com o horário reduzido e parece que também tem aquela questão de que não pode ser todos os dias. E aí eu queria verificar com você com relação a essa, com relação específica a essa situação, redução de horário, questão de turno, de ter que revezar funcionários, isso você acha que não será possível, de repente, sustentar na indústria, o ideal seria, dá pra funcionar normalmente, a gente consegue controlar funcionando do jeito que sempre funcionava, como é que fica essa questão específico de horários de funcionamento e turnos de trabalho? Bom, as indústrias estão paralisadas, eu conversei com alguns desses segmentos, o pedido deles foi que a gente fizesse uma volta gradual, pra entender como é que seria essa volta, como é que fica a questão do transporte público, os empresários estão muito preocupados. Até o momento o prefeito não resolveu. É, até o momento continua só 30%, né Gustavo, e que tem impactado demais. Pois é, muitos empresários têm falado conosco, olha, eu não posso receber e soltar os funcionários no horário tradicional, porque eles vão estar expostos ao risco, só a consciência do empresário. Outras questões, as empresas perderam o mercado, perderam a possibilidade de colocar o produto pro consumidor final, porque ali o comércio estava fechado, algumas empresas têm estoque, não precisam trabalhar a pleno vapor. Então, eles concordaram com uma estratégia que nós mesmos solicitamos à prefeitura, de liderar inicialmente a atividade, num ritmo de 30 horas semanais. O que não nos agradou foi o decreto, cravando isso com três dias de dez horas. Isso não é possível no ambiente industrial, algumas indústrias não podem realmente, tem interrupção todo dia, por exemplo, a indústria de laticínios, ela precisa receber leite todo dia pra trabalhar. Então, esse leite se ficar 48 horas sem ser refrigerado e acomodado nos tanques industriais, esse leite estraga. Então, a produção de alimentos perdida. Nós precisamos equacionar essa questão do trabalho seguro, dos horários de trabalho, da interação do transporte público, mas interando que a indústria tem uma lógica toda diferente. E de novo, a indústria ela trabalha silenciosamente o portão pra dentro. É um bem grande volume de atendimento ao público. Pra maior prova disso, eu pergunto aos nossos ouvintes e a vocês, se algum dia, por exemplo, vocês foram comprar leite numa fábrica, num laticínio, ou se foram comprar um telefone celular na fábrica de telefone celular. Isso não acontece. O passante, ele busca o comércio, os canais de venda online, é uma lógica diferente. O que a indústria tem e conhece são seus empregados, seus fornecedores e clientes e são sempre os mesmos, são identificáveis e tem que ser conscientizados e incorporados a essa estratégia de trabalho seguro. Agora, Gustavo, em meio a tudo isso, né? Além dessas colocações que o senhor colocou, a gente tem uma crise política, não é? Não tem como se negar e não avaliar essa situação aí junto, não é? Tem a questão da atuação do presidente, o ministro Paulo Guedes, que se esperava muito e agora, né? Com todas essas alterações do próprio Bolsonaro, parece que ele perdeu um pouco do pulso que deveria ter, não é? E temos também a saída do ministro, do ex-ministro agora, Sérgio Moro. Isso tudo impacta, não é? No negócio, no fim, não tem como desassociar uma crise da outra, não é? É, muito. A condição política por parte do governo federal, ela precisa urgentemente ser revista. Não é admissível, no meio de uma crise de saúde desse tamanho, no meio de uma crise econômica, as pessoas perdendo emprego, perdendo renda, 40% das pessoas perguntadas numa pesquisa essa semana aqui no Brasil, acham que nas próximas duas ou quatro semanas, a renda delas vai cair ainda mais. E diante de tudo isso, o ministro da justiça, que ocupa uma posição importante, é, dá uma entrevista coletiva no amanhã, com acusações graves ao presidente, na tarde o presidente responde, dando uma outra entrevista coletiva, aonde falou sobre o mundo, mas falou muito pouco sobre as acusações que foram feitas a ele, tentou dar uma conotação política às acusações. Olha, as acusações são graves, graves, elas precisam ser apuradas, o ambiente democrático brasileiro está mais do que pronto para isso. Eh, nós precisamos, eh, entender que não se pode criar outras crises dentro da crise. Então, eu tenho dito, vai aqui um puxão de orelha desse modesto presidente da Federação das Indústrias, as autoridades máximas do nosso país, inclua aí prefeitos, governadores, é preciso consenso e uma estratégia única para enfrentar a crise, não é momento de discussão política, é momento de agir contra o vírus. E sobre a questão econômica, eh, o ministro Paulo Guedes, ele foi contratado com um escopo de trabalho muito claro e com carta branca para implementar esse escopo. Esse escopo era a defesa das contas públicas, o reequilíbrio, ah, das contas públicas descontroladas no país e uma agenda liberal à direita, onde ele acreditava que o mercado resolveria tudo, que as empresas tinham que caminhar sem apoio, sem subsídio e que a melhor solução para tudo era deixar, ah, o mercado, a natureza resolver. A crise veio, eh, isso não é mais possível, é preciso agora instrumentos de apoio às pessoas, eh, na área social, instrumentos de apoio às empresas, com liberação de crédito, com subsídios, um impulsionamento na atividade econômica pelo ente estatal. Como eu tenho dito, o ministro Paulo Guedes, ele foi contratado para ser lateral direito, ele tinha que defender as contas públicas com instrumentos de direita econômica e agora o presidente precisa que ele seja o ponto esquerda do time. Ele tem que agir com políticas que são reconhecidamente, né, eh, políticas mais à esquerda no campo político, de apoio social, de incentivo a empresas, de subídios e tem que ir para o PAC, ele não pode ficar defendendo as contas públicas, eh, não há que se falar esse ano em equilíbrio de conta pública, esse ano vai salvar a economia, ano que vem, se a gente tiver capital político, tiver uma agenda clara de país, uma capacidade política, a gente retoma as reformas para conseguir implementar reformas estruturantes que são muito importantes para o país. Essa é a crítica que nós fazemos, eh, a condução dessa crise, acho que além da crise que já se estabeleceu, não tem que se ficar criando outras crises, eu preciso trabalhar contra o vírus e contra os efeitos danosos dele na economia e na sociedade. É, de fato, efeitos danosos que veremos ainda esse ano inteiro e provável que ainda no próximo ano, até quem sabe, né, Gustavo, a gente não sabe se de fato até o ano que vem a gente consegue pelo menos restabelecer parte de toda a situação que o Brasil está vivendo, não só o Brasil, mas enfim, o mundo, mas falando específico de nós, nós conhecemos as nossas dificuldades, né? Eu queria perguntar se você tem dados com relação a questão da indústria, eh, houve indústrias que precisou demitir, tem dados específicos de pessoas demitidas, eh, ou corte de salários, o que a MP, eh, no caso permitia, redução de jornada, vocês têm dados conclusivos já fechados com relação às indústrias aqui no Mato Grosso? Em Mato Grosso? Noventa e dois por cento das indústrias já foram de alguma forma afetada na sua força de trabalho. Isso vai desde, eh, dispensas temporárias que foram feitas por conta de pessoas que fazem parte do grupo de risco, eh, concessão de férias antecipadas, redução de jornada de trabalho e sim, eh, demissões. Empresário, ele resiste a demitir por duas questões. Primeiro, porque uma mão de obra treinada, um trabalhador qualificado, eh, alguém preparado pra ocupar a posição de trabalho, ele demora pra ser preparado e custa muito caro pra fazer isso. Então, o empresário resiste a demitir por esse primeiro motivo. E claro, também, no momento onde as empresas precisam preservar o caixa, precisam ter dinheiro em caixa, demitir no país custa muito caro. Multa de fundo de garantia, pagar verbas decisórias. Então, os empresários estão considerando a demissão como a última das estratégias. Agora, se a economia continuar patinando muito tempo, se a gente não fizer o dinheiro chegar às empresas, principalmente, os recursos de empréstimos pra pagamento de folha, pra estabilização do fluxo de caixa delas, o empresário não vai ter outra solução que não seja demitir. Por isso, o nosso empenho em conversar com as instituições financeiras, com o governo federal e com todos os mecanismos pra fazer com que oxigênio, dinheiro, chegue na ponta, chegue nas empresas, pra que elas possam, eh, sobreviver a esse período de crise mais aguda e aí se reajustar pra o período pós-crise. Pois, claro, a economia vai mudar, os hábitos de consumo vão mudar, mas elas podem, sobrevivendo à crise, se adaptar a essas novas estratégias. Se não sobreviverem, nós vamos ter um rastro de muito desemprego, muito fechamento de empresas, muita falência de empresas e uma dificuldade gigantesca pra retomar um nível mais normal de atividade econômica depois da crise. Bom, pra gente encerrar, Gustavo, eu queria ouvir de você, a gente tá passando por esse momento que é tão, tão difícil que nunca esperávamos passar por isso, né, na, eh, primeiro de maio, dia de se comemorar, né, dia do, dia do trabalho, enfim, dia do trabalhador, nós temos. Normalmente com bastante festa, não é? Sim. Com ruas lotadas, enfim. Totalmente atípico agora, será que há o que comemorar, há, ou o que, o que reflexão, né, nós poderíamos fazer num momento como esse? Bom, primeiro, ah, eu penso que o trabalhador, eh, de qualquer camada social, de qualquer ramo de negócio, ele tem que fazer uma reflexão que não adianta a empresa se preparar pra receber a segurança e o transporte público também não tiver essa estratégia, em casa ele não tiver essa estratégia, eh, de proteção à epidemia. Então, o grande recado a todos os trabalhadores, sejam ele autônomos ou seletistas, eh, de qualquer ramo, é que a melhor, a melhor proteção contra a epidemia, ela é a proteção individual, é a sua atitude individual que faz a diferença. Então, você trabalhador que nesse momento tem alguma dificuldade, tem algum problema, eh, de confiança pra poder voltar ao trabalho, fale abertamente sobre isso, eh, com seu empregador, com seus parceiros de negócio. Mas mais do que isso, gente, eh, não adianta trabalhar com segurança, ter transportado com segurança e em casa a gente não ter os bons hábitos. A gente continuar promovendo encontros sociais, eh, com muitas pessoas, encontrando com muita gente, a epidemia se acelera e isso é muito danoso pra, pras pessoas. Trabalhador, eh, a indústria tá pronta pra lhe receber com estratégias de trabalho seguro, tá pronto pra defender que você se transporte com segurança, ele tá pronto pra te apoiar, pra que você possa, no seu ambiente doméstico, na sua vida familiar, proteger as pessoas do grupo de risco e adotar práticas que vão fazer muita diferença na velocidade do contágio. Acho que esse é o grande recado, se a gente não tem muito otimismo pra vender agora, a gente tem muita segurança pra dar a esses trabalhadores de que a indústria pode fazer muito por eles e fará. É isso, então, mais uma vez, obrigada, Gustavo, por sempre nos atender aqui, trazer esclarecimentos, não é? Falar um pouquinho desse momento, o que esperar e com muita franqueza, não é? Na verdade, todo mundo tá muito preocupado, não se tem ao certo, não é? O caminho, não é? A direção correta que vamos seguir, mas o mais importante é reforçar o que a gente sabe que tem que ser feito, não é? Com segurança, com responsabilidade, eh, retomando a economia, eh, e prezando pela saúde do trabalhador, não é? Mais isso aí, bom dia, obrigada pela conversa aqui, a gente falou com Gustavo de Oliveira, presidente da Fiente, né? Federação das Indústrias de Mato Grosso.